Nós estamos na discussão da alteração da meta fiscal. Eu quero dizer que cai mais uma máscara daqueles que defenderam o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Já várias máscaras caíram. O do discurso da ética, isso aí foi embora há muito tempo. Eu me lembro daquela votação na Câmara dos Deputados para afastar a presidenta Dilma Rousseff. E fiquei observando os mesmos deputados voltarem a falar diretamente ao país no caso do arquivamento da investigação contra Michel Temer. Apesar de ter aparecido o deputado Rodrigo Rocha Loures com a mala de 500 mil reais. Então o discurso da ética já tinha caído. O discurso da economia também, porque eles diziam que era tirar Dilma, que a economia brasileira se recuperava. E a gente viu, são 2 milhões e meio de desempregos só nos últimos 12 meses. Agora cai o último. Eu hoje na Comissão de Assuntos Econômicos falava sobre isso. Eles colocaram a meta de déficit de 139 bi. E vão mexer, tem uma polêmica, 159 bi, 170 bi. Eu me lembrei que o relator do processo do impeachment, o senador Anastasia, fez um capítulo que tinha um título. A partir de agora, dizia ele, todo presidente da República vai saber que é proibido gastar mais do que é recado. Eu quero saber o que dizem esses senadores nesse momento. Nós dizíamos o contrário, senador Capiberib, eu quero manter minha coerência aqui. Que o problema não era de gastos excessivos em 2015 com a presidenta Dilma. O problema é que existia uma recessão econômica e estava havendo frustração de receitas. Houve isso em 2015, 2016, 2017. E o diagnóstico está completamente errado. Eles continuam fazendo a mesma coisa, que é o quê? Um ajuste fiscal enlouquecido que está parando o país. O senador Humberto Costa falou aqui, há pouco, sobre esse tema. O Bolsa Família, Humberto Costa, desde que o tema entrou, 1 milhão e 200 mil pessoas foram colocadas para fora do Bolsa Família. Tem uma fila de 500 mil pessoas querendo entrar e o governo diz que não tem dinheiro para aumentar, dar aumento esse ano ao Bolsa Família. Numa situação de desemprego como essa, eu fico impressionado a falta de compromisso dessas elites do país. O Brasil voltando ao mapa da fome. Esse assunto nem é discutido. Mas não é só o Bolsa Família. As universidades públicas brasileiras estão completamente paralisadas. Basta ir em qualquer uma. Vai aqui na UNB. Não tem manutenção. Vai parar. O CISFROM está deixando de haver o monitoramento das fronteiras por parte do Exército Brasileiro. Por problemas financeiros. O general Vilas Boas veio à Comissão de Relações Exteriores e disse que o Exército só tem recursos para funcionar até setembro. É uma situação de quebradeira. E você veja, Capribe, é o mesmo discurso de austeridade durante esses três anos. Eu tenho dito o contrário. Num momento como esse, a gente tem que fazer uma política fiscal anticíclica. A gente tem que aumentar os investimentos públicos para recuperar a economia. Só depois é que nós melhoraríamos a situação da dívida. Hoje a dívida está piorando por causa da recessão econômica. Mas não. É uma ideologia que colocou a Grécia em crise, colocou Portugal, colocou Espanha e está afundando o Brasil. É um processo gigantesco de destruição social que a gente está enfrentando. O governo vai discutir agora a alteração da meta. Eu, sinceramente, nós não temos nada contra fazer uma alteração da meta. O problema é dar um cheque em branco para o Temer. Não dá para dar um cheque em branco para o Temer porque ele está cortando tudo que é política social e está liberando dinheiro para salvar sua pele. Foi aquilo que a gente viu na votação da Câmara dos Deputados. 4 bilhões de emendas, 10 bilhões de isenção de ruralistas à previdência social. Se fosse outro governo que quisesse discutir de forma republicana, vamos alterar a meta para quê? Para fazer as universidades públicas voltarem a funcionar, nós seríamos favoráveis. Para retomar o recurso de ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia cortaram 44% em relação ao ano passado. O presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, numa audiência pública chamada pelo senador Jorge Viana, disse que a situação da ciência e tecnologia parece de um país atingido por uma potência externa, tamanho o grau de destruição. Então, eu quero aqui dizer ao governo, se fosse uma discussão aberta da alteração da meta em cima desses pontos, nós estamos até abertos a conversar. O que ninguém aceita é dar um cheque em branco para esse governo Michel Temer, que mostrou que não tem compromisso com políticas públicas, não tem compromisso social, que é apenas salvar. Só concluo nesse último minuto, falando aqui de uma notícia que saiu agora, que é outro absurdo por parte desse governo. Você sabe, senador Capimiribe, que foram colocados à disposição de duas assessoras particulares da primeira-dama, Marcela Temer, dois apartamentos funcionais, por uma nutricionista dela e por uma assessora que cuida da rouparia. Está aqui, está sendo noticiado pelos blogs, pela imprensa. Eu acho um desrespeito com os servidores públicos que estão enfrentando esse momento de dificuldade em todo o país. É mais um pequeno escândalo desse governo completamente desmoralizado de Michel Temer. Muito obrigado, senhor presidente.